Os últimos dias em Salvador tem sido de céu aberto, muito sol e praia. Parece até que estamos no verão. E tem muita gente que está aproveitando esse inverno diferente para curtir a cidade. O inverno e seus encantos em Salvador. Quer dizer, está mais para verão fora de época. Isso aqui é perfeito. Eu acho que não existe no mundo um clima maravilhoso como o de Salvador. Temos aí 20, 21 durante a madrugada, as temperaturas que são bastante agradáveis para o sol terapolitano. As máximas aí tem ficado em torno de 28, 29 graus. Esse ano, de uma maneira geral, a gente está tendo mesmo menos chuvas em praticamente todas as regiões da Bahia. O pessoal costuma brincar dizendo que Salvador tem quatro estações. Verão, calor, mormaço e quentura. Não parece exagero quando a gente passa pelo Porto da Barra e vê a praia cheia praticamente o ano inteiro. Enquanto o inverno não economiza calor, ajuda muita gente a manter os negócios aquecidos. Não deixei bater minha meta de dia de 1.500, 1.800, 1.900. Sempre me digo, graças a Deus, nunca deixei levar pão para casa. Falando em bater meta, esse restaurante do Rio Vermelho recebe muitos clientes que se sentem mais produtivos trabalhando de frente para o mar. Pessoas aqui atrás devem estar de computador ou trabalhando pelo celular, fazendo reuniões. Então a gente até separou alguns lugares aqui estratégicos com um pouco menos de barulho, porque às vezes tem um meeting, tem alguma reunião para poder fazer e ele consegue fazer de uma forma mais tranquila. A gente mantém a nossa programação mesmo que no inverno. Tem ainda DJ. Fazemos de noite, eventualmente, um cinema ao ar livre, já que também não chove. Na verdade, eu estou a trabalho, né? Sabe que a gente sempre ajeita um jeitinho de poder aproveitar um pouquinho do lugar, né? Quer ver um sol desse, não tem como. A gente foi presenteado hoje, graças a Deus. Eu saí de São Paulo, eu estava fazendo 14 graus, uma chuva, uma ventania, uma loucura. Aí chegou aqui, um sol, com penareia, um home office, beach office. Eu trabalho aproveitando o meu dia. De será que você consiga que desco. Olha a muito boa paz. Porque... E aí. Obrigado.